Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Laura Pigossi vence apenas dois jogos na estreia em Saint-Malo e perde a quinta consecutiva sem chances para a brasileira Laura Pigossi, que perdeu nesta segunda-feira para Marina Zanevska por 0-2 e 0-6 e 0-6 em 1 e 13, despedindo-se de Saint-Malo na primeira rodada do WTA 125 França, a partida ficou marcada pelo domínio total do belga do início ao fim sem dar a menor chance ao brasileiro. Desperdiçada até terminar com uma sexta em 37 minutos rodada das oitavas de final do WTA 125 em Saint-Malo, Marina Zanevska enfrenta a norte-americana cativa o Inetis, número 103 do WTA, que Margauques rovrou em 1 hora e 40 minutos com 2 a 0 derrotou por 7 a 5 e 6-2 Laura, segue com um péssimo histórico nos últimos tempos, onde perdeu a quinta partida consecutiva, em que foi eliminada do WTA de Bogotá, perdendo os dois duelos na BJK Cup, estreando nas eliminatórias em Madrid, e agora no WTA 125 em Saint-Malo me formei em jornalismo em 2017. No ano seguinte trabalhei em consultoria política e logo depois entrei para o portal Vavel Brasil. Alguns meses depois, assumi a coordenação da sessão Nordeste e Rio de Janeiro. Nordeste e Rio de Janeiro